Olá, confira os destaques da sessão desta quinta-feira, dia 25 de junho. Hoje foram aprovados dois projetos de lei, um deles de autoria da vereadora Deine Silva e do vereador Daniel Diniz. Esse projeto obriga a divulgação extraordinária das informações referentes à aplicação de recursos financeiros pelo município aqui durante a pandemia. O outro projeto de autoria do vereador, Ovidio Mayer. Esse projeto estipula que prédios de uso público possam ser denominados de utilidade pública, desde que há pedido dos interessados e que recebam então essa denominação oficial. Além disso, outros quatro projetos de lei passaram em primeira discussão. Esses quatro projetos serão votados na sessão de terça-feira. Continua acompanhando os destaques aqui da Câmara de Vereadores, no canal 18.2 e também nas nossas redes sociais. Música